oito horas quarenta minutos de volta com Folha no Ar primeira edição e hoje o programa Folha no Ar primeira edição conta com a volta do jornalista Luiz Gabriel Barbosa estava de férias e hoje também estamos recebendo o Renato Faria que é o presidente da Sociedade Portuguesa Beneficência de Campos e nesse bloco pré estabelecido a pauta é a possibilidade de ocupar a beneficência com o a equipe do HGG na semana passada isso foi noticiado né aqui no Folha no Ar na no jornal Folha da Manhã no portal folha um ponto com ponto BR e para que o hospital então HGG passasse por uma uma reforma ampla né conforme está precisando e eu vou abrir esse bloco e uso a pergunta aqui do grupo o Renato que é o grupo de WhatsApp que a tem do blog opiniões conforme a Luiz já falou e do programa Folha no Ar que é justamente para isso para gerar essas demandas aqui é do Frederico Bastos e ele pergunta aqui com a transferência temporariamente de funcionários e pacientes do HGG para a beneficência portuguesa quantos funcionários do hospital filantrópico serão demitidos ou seriam demitidos aí é com o senhor Renato Renato não sei se o Renato está nos ouvindo aí conseguiu ouvir aí Renato eu ouvi obrigado 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 pela pergunta essa pergunta ela é a pergunta fundamental nessa nessa história toda nenhum funcionário da beneficência será demitido em função da chegada dos pacientes do HGG não existe essa possibilidade isso desde o início foi foi vamos assim foi colocado para a equipe da prefeitura isso não era possível de acontecer imagino que essa confusão toda ela surgiu de uma situação em que por um lado a prefeitura e a administração nova precisa dar uma solução do que está acontecendo no HGG que é uma situação muito grave segundo o relato deles não tem solução não tem como fazer paliativo ali já tentaram de tudo para resolver os problemas estruturais do HGG e que hoje é que teria que ser feito era o fechamento para completa reforma das estruturas e isso eu imagino que por um lado isso e por outro lado com a amenização da 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 covid porque diminuiu muito a ocupação do prédio lá da covid eles imaginavam resolver o problema ainda residual da covid com outras estruturas e aproveitar o prédio que hoje seja ocupado pelo covid para transferir o hgg eu acho que a ideia original era essa só que com o recrudescimento da covid esse projeto vamos dizer assim foi abortado que não tem como prescindir do do prédio novo do combate à covid ainda mais agora com essa recrudescimento da da atividade do vírus na na cidade e de alguma forma mantiveram a mesma proposta para o prédio o prédio do prédio histórico se mantida obrigaria a demitir muita gente é para poder suportar a entrada do 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 hgg e pronto a gente já tinha ofertado a eles uma outra solução, que seria a solução de ocupação de 60 leitos que a gente tinha disponível lá no prédio histórico e qualquer demanda adicional a isso, recorrer à rede contratualizada. Acho que todo mundo daria a sua cota de sacrifício e de esforço para resolver o problema, que é um problema da cidade, não é um problema da beneficência. Nós já estamos dando uma cota de sacrifício na medida em que a gente disponibilizou um prédio, um equipamento daquele para a corona. Então, a gente teve que comprimir o que tinha no prédio novo de corona no prédio antigo. O que sobrou foram atividades que ficaram descontinuadas por diversos motivos. uma é uma enfermaria de ortopedia, que o início do governo Rafael tirou a ortopedia, que era histórica na beneficência, tirou da beneficência. O outro é de enfermaria de cirurgia geral, que essa enfermaria foi descontinuada porque, com o Covid, essa atividade de cirurgia geral até foi descontinuada por questão de demanda de respirador, de remédio, até os remédios de UTI são usados em cirurgia, não sei o quê. Então, as cirurgias eletivas foram descontinuadas. E tínhamos também 22 leitos do prédio histórico, lá, com tábua de peroga do campo, o prédio histórico mesmo, são 22 leitos que poderiam ser ocupados lá. e nós desativamos esses leitos porque tinha o prédio novo, não tinha sentido manter aquilo funcionando, não tinha chegado ainda a uma outra utilização, mas que, numa emergência dessa, poderiam ser reativados esses leitos. Então, isso foi colocado para a prefeitura que nós temos 10 salas cirúrgicas, poderíamos disponibilizar 3 para o HGG, a parte de UTI. nós, além das UTIs do CCC, nós temos no prédio, nos anexos lá do prédio histórico, temos uma UTI adulto com 9 leitos, a gente precisaria guardar 3 leitos para a atividade do próprio hospital, e 6 ficariam com com o HGG. E isso considerando que a outra, a rede contratualizada poderia atender as demandas excedentes disso. Então, foi aí uma sala de acolhimento, a gente tem uma sala de acolhimento que hoje está praticamente desativada, que é uma sala com 4 leitos, tem um consultório, então, quem for interna, quem é internado na emergência, chega por essa sala, o médico dá, faz uma consulta e distribui para os leitos do hospital que for necessário. Então, a gente ofereceu essa estrutura que é a que a gente tinha. Qualquer coisa além disso implicaria em desativar serviço médico e demissão de funcionário. Então, isso a gente não queria. E colocamos isso para a prefeitura. E a prefeitura ouviu. Esse apelo foi entendido, a equipe reformulou a proposta deles para que esse atendimento seja distribuído, a demanda do HGG seja redistribuída pela rede. Parece, eu não sei direito, parece que eles não vão fechar o HGG. Eles vão manter alguns serviços e vão fazer a obra por segmentos, por etapas. Mudaram também essa concepção da obra. Eles queriam parar tudo, abrir em Guaruj também os prontos atendimentos, os pontos de entrada dos pacientes para o pessoal não ficar sem atendimento em Guaruj e transferir diretamente para os hospitais os casos de internação. Nem todo o HGG tem um ambulatório muito pesado e as pessoas são atendidas lá, algumas são internadas, outras não. Então, a demanda de internação já ficaria com os hospitais contratualizados. Eu acho que a solução melhor possível para a cidade atende a todo mundo. Essa questão de demissão está morta, não existe mais essa possibilidade. é isso aí, estamos aguardando a prefeitura entrar em contato para discutir a parte técnica, os detalhes desse processo com os hospitais contratualizados. Para esclarecer, tem uma matéria que a Folha da Mãe publicou, está no eco. Está no eco ainda? fechar aqui, mas acredito que pode ser aí, não, aqui não, aqui também não sei. Fechei aqui o meu aqui para conferir. Não estou ouvindo o eco, não. Estão me ouvindo agora? Muito bem. Sem eco? Sem eco. Logueira, também ouvindo sem eco? Perfeito, agora sim. Vamos lá, lembrar que matéria da Folha da Manhã do sábado, no dia 13, anunciava isso aí que o Renato colocou, né? A Comissão Especial de Saúde se reuniu desde quinta-feira, na verdade, essa informação tinha desde sexta, para anunciar que teve essa, chegou a haver um dilema na negociação com a Beneficência e a Beneficência firmou questão na questão da não demissão dos funcionários, né? Isso fez com que a Comissão Especial de Saúde repensasse, em vez de centralizar o atendimento da HGG em um só hospital, no caso, a Beneficência, ela espalharia esses atendimentos entre a rede contratualizada. Lembrando que serviços de urgência e emergência do HGG vão ser atendidos na UPH de Guarulhos e nas UBS de Guarulhos. Vai continuar com a saúde pública. e os atendimentos de alta e média complexidade, sobretudo aqueles que demandam internação, esses sim vão ser distribuídos entre os hospitais da rede filantrópica, da rede contratualizada. Vou ler aqui na matéria publicada no sábado na Folha, fruto da reunião de quinta-feira da semana passada, que o Frederico Paes, vice-prefeito, ex-presidente do sindicato dos hospitais clínicos de Campos e da região, ex-diretor do Hospital Planeadores de Cano, então, como o Renato, com vasta experiência como dirigente que está lá, colocou aqui. O Hospital de Guarulhos não está sendo fechado. A assistência dele está sendo redistribuída enquanto as intervenções de obras estiverem sendo feitas. queremos devolvê-lo à população de Campos o mais rápido possível para que possa oferecer um atendimento digno, humanizado e com resolutividade à população. Gostaria de agradecer ao corpo médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais funcionários do Hospital de Guarulhos, que, mesmo em condições de ver a assistência salvando vidas, finalizou o Frederico Paes. É isso mesmo, então, né, Renato? É isso mesmo. Ele tem, ele colocou bem aí a situação. Eu acho que o mais importante aí nessa história toda é o atendimento à população em Guarulhos. Garantir que não vai ter descontinuidade desse atendimento, porque solução tem. Tem várias soluções. Algumas mais gravosas, outras menos gravosas. demitir funcionários da beneficência é de uma gravidade muito grande. Existem soluções que não contemplariam essa possibilidade. Foi isso que foi feito, né? A decisão final foi a decisão que eu acho que é a melhor possível. a gente já tinha a gente já tinha dada essa sugestão já desde o início da primeira conversa, nós, inclusive, o doutor Jorge Miranda que formulou essa proposta, ele, desde o início, a primeira conversa, ele já já declinou essa proposta para a prefeitura, para poder solucionar. E no final das contas, quer dizer, com as conversas, com a troca de ideias, com o debate, isso é importante, o prefeito garantiu esse debate, que a coisa saísse da melhor maneira possível. Eu acho que vai ficar todo mundo satisfeito, isso vai funcionar, isso é o mais importante. Me parece, demanda da confirmação, mas me parece que você falou que quem tinha antes do CCC, quem tinha capacidade ociosa, seria uma beneficência que foi a capacidade ociosa que foi absorvida pelo CCC, né? E a e a Santa Casa. Me parece que nessa redistribuição, quem vai ficar com o grosso dessas internações do HGG é a Santa Casa. E tem que também um comentário que parece ser feito por uma funcionária do HGG, a Carla Maia. Mais uma afirmativa, nós da HGG não queremos abrigar 600 famílias em campos 250 casas. não somos responsáveis pela ganância dos políticos em suas gestões. Parece que está falando também que... Eu não sei o que ela se refere a 600 famílias em campos desabrigados. Seriam os funcionários da beneficência que seriam demitidos. 600? É, na verdade, 670. Mas esse número que foi veiculado, 700, 750, 600, 680. Esse número, cada um falava o número. Mas é dessa ordem de grandeza. A última folha tinha 642 pessoas ativas, mais alguns, uns 20 e poucos que estão de licença de saúde. Não, 670, 80 pessoas. eu sei que os funcionários do HGG não concordam com isso. Tenho certeza disso. Da mesma maneira que os nossos funcionários seriam demitidos, eles também poderiam ser. Eu não sei qual é a opinião dessa pessoa pessoa em relação a isso, mas eu acho que ninguém desejaria a demissão de tantas pessoas num momento de crise dessa. E não ia funcionar, na verdade, é essa. A beneficência funciona, a pessoa funciona. Porque tem uma estrutura, tem um RH, tem um processo de disciplina, de funcionamento. Seriam dois regimes dentro da beneficência. Eu não sei como é que isso ia, mesmo que isso acontecesse, eu não sei como é que isso funcionaria. Teria pessoas com regime CLT, pessoas com regime estatutário, mas complicado, não sei. As implicações jurídicas, tudo isso tinha que ser analisado, não foi. Antes de chegar nessa etapa, a própria prefeitura reformulou a proposta. Com relação ao direcionamento da demanda do HGG, não foi depois que a gente recebeu essa primeira oferta, nós não fomos chamados de novo para conversar sobre os desdobramentos dessa conversa, entendeu? não teve ainda. Eu acredito que essa semana a gente vai sentar para discutir detalhes de como é que vai funcionar esse processo. O que vai para qual hospital, né? Qual serviço vai para qual hospital, correto? Sim, exatamente. Quantos leitos vai precisar, o que eles vão precisar usar, se vai precisar usar o centro cirúrgico, se não vai precisar, como é que vai funcionar isso, como é que vai ser essa regulação. Detalhe mesmo, operacional da história. A logística, nós esperemos que não seja do Pazuel, não é? Não, não. É difícil, hein? O doutor Frederico deu uma declaração, o Aloysio e Renato, vocês sabem, na Folha da Manhã também está, ele falou que não gostaria, não seria arrumar, solucionar, arrumar um problema para solucionar outro, né? Exatamente. ele seguir nessa linha aí. Ele não vai resolver o problema de um hospital criando problema para outro, foi claro. Desculpa, depois não, Renato, desculpa. Não, esse problema já foi superado, eu acho que foi uma discussão mesmo de soluções, que várias soluções estavam na mesa, incluindo essa, que seria mais gravosa, mas que foi descartada de própria. Eu mesmo fiz um apelo ao prefeito para aquele intervício no processo, quando eu achei que a coisa estava mais complicando, eu o apelei a ele e certamente ele interviu no processo, que no final das contas a decisão é dele. A decisão dessa importância ele queria tomar e ele me respondeu não dando a solução, mas acusou o recebimento do recado, do texto que eu mandei para ele. Então, ele tomou conhecimento do problema diretamente que agiu e a solução eu acho que foi a melhor solução possível. O problema é atender a população de Guaruj, não deixar de continuar os serviços, esse é que é o foco. Então, se todos estiverem colaborando, nós vamos ter sucesso nessa operação. Sobretudo, como vários comentaristas colocaram aqui, eu não vou citar todos, mas vários colocaram, no momento de pandemia. É, mas parece que o problema lá no HGG é muito grave. Ainda mais agora, nós estamos num período chuvoso, o grande problema lá é a questão da laje do HGG que foi furada para botar ar-condicionado. E aí, fizeram três impermeabilizações, não resolveu o problema e criou um problema adicional, porque essa impermeabilização vira uma esponja, só chove lá, parece que fica dez dias minando água. E quando mina água em gesso, você já viu isso, o gesso não resiste à água, ele vai, aí começa a cair pedaços de gesso. Diz que a situação é muito grave, parece também que eu estou falando isso de ouvir falar, não tem coisa. também com essa água a laje sabe, ferro quando enferruja, ele expande, surfa e cai concreto. E cai concreto também, então parece que também a parte estrutural está comprometida, não é só o vazamento de água pelos furos dos ar-condicionado split, porque tinha um ar-condicionado central pifou e foi substituído para o split, aí furaram as lágrimas, começou por aí. Parece que tinha problema também daqueles, daquelas coberturas daquele plástico, daquele material plástico, aquilo esquenta muito, então também aumentou a demanda de ar-condicionado por conta desse material. Mas isso é coisa que a gente ouve, não tem ainda, mas o certo é o seguinte, chegou a um ponto em que não tem como continuar funcionando. Os órgãos fiscalizadores já apertaram eles, eles tinham que dar uma solução urgente, emergente para essa situação. só. É, aqui confirmando a Carla Maia é a servidora municipal, né, colocou aqui, trabalho há 18 anos, sou funcionária pública, desde então, realmente não acertaria a situação, ela se refere à demissão dos colegas do, do, da beneficência, né, mas também ela coloca aqui em relação à situação do hospital, que conhece de dentro, né, e falo para você, Renato, o problema é gravíssimo, doutor, no HGG, né? Sim, não, isso foi colocado para a gente, quando a gente teve a primeira conversa, essa questão da emergência de resolver o problema do HGG, foi colocada como, como a coisa primária, assim, a coisa mais básica, era que não tinha como, vamos dizer assim, postergar a solução desse problema. Então, é, a gente começou a conversar, trocar ideia, como é que, como é que solucionava isso. A dificuldade de saber demanda, o que que precisa, o que que não precisa, mas, agora, eu acho que essa conversa vai, vai evoluir. Só para terminar, que são nove e cinco, tem data para conversa? Não. Não, ainda não. A única data que tem, é terça-feira, e o doutor Frederico ficou de dar uma posição sobre a questão do financiamento do Covid. Mas eu falo da redistribuição do HGG. nessa parte, nós não fomos ainda, até, não sei se já foi agora, mas, até hoje, até final de sexta-feira, nada foi, nós não fomos chamados para conversar ainda. Provavelmente, essa semana, eles vão operacionar o comentário aqui, Sandro Mota, Pazuello, foi muito melhor que o Mandetta. Sandro Mota foi, sim, sabe aonde? Onde a terra é plana. Só ele. Boa. Vamos lá. Fica à vontade. São nove horas e seis minutos, Aluísio. Tem mais alguma pergunta aí? Se não, agradecer. o comentário a fazer. Por favor. Já vi pessoas conhecidas, esclarecidas, virar para mim e perguntar o seguinte, é verdade que cada pessoa que morre de Covid, o hospital ganha 15 mil reais? Vocês já ouviram esse comentário? Você nunca ouviu? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Pessoas que eu reputava como pessoas esclarecidas e falavam, isso era o maior absurdo do mundo, cara. não existe. É pago o procedimento lá, o atendimento. Se morreu, se não morreu, não faz diferença. O que faz diferença é se ela foi internada para tratar de Covid ou não. Às vezes, a pessoa foi tratada como Covid e não confirma. minha sogra mesmo foi tratada de Covid na Unimed, foi fazer o exame agora, na época o exame deu negativo, foi fazer o exame agora, um mês depois, não tinha anticorpos, não, não tinha nada, era como se ela não tivesse tido Covid. Então, isso acontece, porque quando vem os sintomas, você isola a pessoa, você trata como se fosse Covid. e às vezes as pessoas não são confirmadas. Aí paga tal, eu não confirmo, acho que aí tem uma diferença na remuneração, ganha um pouco menos do que o que fosse Covid. Mas, nada parecido com ganhar 15 mil reais por cada morte de Covid. É como se os hospitais fossem incentivados a matar as pessoas de Covid para poder ser remunerado. É uma, tem, tem, a imaginação e a fake news, coisas que não tem limite. Só para, em relação a essa, para finalizar, Renato, em relação a essa afirmação, é um fake news, mas é, o fato não é fake? Sabe qual setor está faturando muito com a Covid? Tem uma matéria, eu vi uma matéria ontem na Globo News, funerária. Sim. Em Poiabá, o movimento aumentou 200%, capital do Mato Grosso do Sul, né, 200%. É quem está faturando muito com a Covid. Isso não é só no Brasil, mas no mundo todo, mas no Brasil um pouquinho mais, dado o descaso do governo federal. Sim. são os funerários, que em vez de caixão, né, e cemitérios particulares. Só quem está faturando são as pessoas. Ah, a indústria farmacêutica também está... É, sim, sim. Se mais item específico. O cloroquino aqui no Brasil ganhou dinheiro também. É, até as Forças Armadas fabricaram o cloroquino no Brasil, mandou o presidente, né, daí você tira, né? O Pazueiro foi pra Manaus antes de faltar oxigênio pra levar a cloroquina, né? Antes da crise da falta de oxigênio, a gente tratou aqui já. Enfim. Mas não os hospitais, né? Não os hospitais, certamente. Bom, são nove horas e nove minutos e só pra fechar aqui, então, a gente está falando de saúde, Pazueiro, e agora por fim, o Luiz comenta, o Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior. Luiz Antônio, falando assim, pouca gente conhece, e falando o doutor Luizinho, também nem tanta gente conhece, mas ele é do Rio de Janeiro, é deputado federal, e é um dos cotados pra assumir, já que Ludmilla, conforme a Luiz confirmou cedo aí, já abriu mão num aceito convite do presidente da república. esse é o doutor Luizinho. Acho que a gente tem que aguardar hoje pra ver essa semana, pra ver como é que fica isso aí. É, faz o elo, elogiado aí pelo ouvinte Sandro Mota, agradecemos o comentário, certamente não vai ficar. Ele vai ter mais tempo, desculpa, vai ter mais tempo pra responder os processos lá contra a falta de oxigênio, CPI que existe. não só aqui, como no Tribunal Penal Internacional de Haia, não só aqui na Justiça Brasileira, como no Tribunal Penal de Haia, que é onde se julgam criminosos internacionais. A coisa é séria. Mas enfim, Maria Tereza Guimarães Reis, que horrores comentaram esse valor de cada morte. Maria Tereza Guimarães Reis, com todo o respeito, que horror são as mortes. E o que causa essas mortes, como é negacionismo, por exemplo. Há coisas básicas, como usar máscara, lavar as mãos, manter distanciamento social, isso tudo é um horror. É um circo de horror. Renato Faria, muito obrigado pela presença do senhor, extremamente importante, esclarecedora nesse momento, até para acalmar aí os ânimos dos trabalhadores, que possam hoje voltar aí com toda a autoestima, com a tranquilidade acima de tudo, certeza de que vão continuar podendo desempenhar a sua função. E muito bem, por sinal, e vale todo o nosso reconhecimento a todo instante. O pessoal tem feito um trabalho fundamental e incansável, apesar de tudo ir contra eles, mas a gente vê aí a luta desses trabalhadores da saúde e foi muito boa a participação do senhor aqui. Espero que volte sempre, portas abertas, a casa o recebe muito bem sempre. Eu queria agradecer a você, ao Aloysio, o convite, a oportunidade de esclarecer a opinião pública sobre os fatos relevantes que estão acontecendo e é isso aí, desejar um bom dia a todos e vamos continuar a luta, porque essa luta, a segunda onda está começando agora, já começou, mas ela ainda vai ficar muito pior. Isso que o Aloysio falou, eu reafirmo, acho que todo mundo que tem responsabilidade tem que reafirmar, manter o distanciamento social, manter a higiene pessoal, lavar as mãos e principalmente usar máscara, não deixar de usar máscara no ambiente social com outras pessoas que você não tem contato. Isso aí que vai garantir a diminuição dessa segunda onda. A gente conseguir achatar essa segunda onda, como apesar de todas as dificuldades, conseguimos uma vitória na primeira onda, mas nada garante que essa segunda onda parece ser mais violenta que a primeira. Tem que redobrar os cuidados. Então, obrigado e bom dia a todos. Aloysio. Obrigado, Renato. Pois não. Desculpa, ia te agradecer também, deixar você à vontade para anunciar o nosso convidado de amanhã, agradecer ao Renato, enfim, com você. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer, agradecer ao Renato pela presença e acho que é tranquilizador para as 600 famílias aí que não vai haver nenhum desligamento na Beneficência. Parabenizar pelo trabalho que a Beneficência ao lado do Poder Público Municipal, tanto no governo Rafael, quanto no governo Vladimir, está muito acima da política, é uma coisa que o governo federal precisa aprender. Saúde pública está muito acima da política. É o que o CCC tem feito na parceria da Beneficência com os governos Rafael e agora Vladimir, parabéns à Beneficência. Se já era credora da comunidade, como foi levantado aqui em comentários, se tornou ainda mais para essa pandemia, e o Renato bem lembrou, é uma história antiga, é uma história que nasce do enfrentamento de epidemia do cólera, passou pelo enfrentamento à pandemia, a última pandemia que o mundo teve, que foi a Grima Espanhola, hoje chamada de influenza H1N1, ali no início está com 20, e continua dando, assim, dando brilho essa história de lutar pela vida humana. Parabéns aí para vocês da Beneficência, então Renato, obrigado pela presença. Obrigado, em nome da família da Beneficência, eu agradeço, é isso aí, vamos à luta porque tem muito trabalho pela frente. E amanhã, aqui no Folha no Ar, vamos honrar sua presença para o motor de justiça, procurador, o Cláudio Henrique da Cruz Viana foi promotor há muito tempo em campos, está há alguns anos militando no Grande Rio e foi no final do ano passado, em outubro do ano passado, eleito, tomou posse agora esse ano, a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Amperge, uma instituição muito importante, vai dirigir ela no BM 2021, 2022, e se cacifa naturalmente para um dos nomes para futuramente assumir a Procuradoria Geral do Estado, e é uma pessoa que é campista, uma história em campos, uma história de brilho, um promotor muito desassombrado, um promotor sem medo de fazer aplicar a lei, o que é bom, o Brasil precisa disso, enfim, vamos conversar com ele, Paulo de Henrique, da Cruz, da Cruziana, perdão, perfeito, estaremos de volta a partir das sete horas da manhã, você que nos acompanha também, muito obrigado, obrigado pela interatividade, por participar conosco aqui, amanhã às sete tem mais Folha Noir, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, de Dumas Baterias, mais uma vez Renato, bom dia, Aloysio, bom dia, e até amanhã às sete, se Deus quiser. Bom dia a vocês também. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.